Um pedreiro de 54 anos morreu depois de colocar fogo num pasto na zona rural de Barbacena, no Campo das Vertentes. Segundo os bombeiros, ele teria provocado a queimada para limpar o terreno. Luiz Loures de Araújo foi atingido ao tentar impedir que as chamas chegassem à propriedade do vizinho. Gente, não pode fazer queimada, foi fazer e acabou morrendo. A repórter Michelle Pacheco tem mais informações. Balança aí. Os bombeiros foram chamados no início da noite deste domingo. A informação era de que um pedreiro tinha morrido num incêndio em vegetação no sítio dele, na zona rural de Barbacena. Quando os militares chegaram, o fogo ainda estava fora de controle. Uma equipe do SAMU já estava no local. A vítima foi identificada como Luiz Loures de Araújo, de 54 anos. O irmão dele contou que o pedreiro limpava o terreno com fogo quando as chamas se espalharam e foram em direção ao sítio vizinho. Ainda segundo o irmão da vítima, ao ver que o fogo estava descontrolado, Luiz tentou apagar as chamas. O corpo dele foi encontrado na propriedade vizinha. Uma equipe do SAMU confirmou a morte. A suspeita é de que os ventos fortes tenham espalhado as chamas e deixado a situação fora de controle. O pedreiro morava na cidade e passava os fins de semana no sítio. Michelle Pacheco para o Balanço Geral. Obrigado, Michelle, pelas informações. Você viu que tristeza? Vai lá, pôs fogo, não pode fazer queimada, não pode pôr fogo, é crime. Pôs fogo, foi para limpar o terreno, coitado. Descontrolou o fogo, o fogo ficou muito forte, acabou que ele perdeu o controle e acabou morrendo. Acabou morrendo ali, queimado. Hã? Que aí ficou desesperado, tentando ver, tentando que o fogo não pegasse a propriedade do vizinho. Imagina o desespero. Então, para você que está aí pensando em queimar uma área e tal, às vezes compensa muito mais você pagar alguém para ir lá com o trator, para você ir, alguém, algum funcionário da fazenda, ao juntar com os amigos de outro sítio, falar, gente, vamos dar uma força aqui, catar uma enxada, ir lá trabalhar, do que pôr fogo. Foi pôr fogo, descontrolou o fogo e acabou acontecendo isso. Infelizmente, nosso sentimento da família, mas que sirva de exemplo para outras pessoas, para que você não faça. Muitas das vezes acontece com quem pôs fogo e muitas das vezes acontece com gente que não tem nada a ver. Imagina com os animais, né? Imagina com os animais.